A gente bate, pede licença com licença, casa da mãe, né? Que nem casa da mãe, né? Caraca! Tem táctil? Como assim? Você tá num motel e não tem táctil? Sabe quem é? Lembra dela? É a Mimi, minha querida, tudo bom Mimi. Que joia, uma delícia estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. A pergunta que mais fazem é essa, né? É armação? Não é armação, você faz lá o que você quiser, então se não aparecer de repente uma voz de vez em quando falando não, não pode isso, então imagina o que a gente não vai fazer na casa, né? É assim, é p**** de inteiro. Naquele tempo, né? Era uma coisa tão mais ingênua, né? Tão mais assim, é, a gente fazia bagunça, fazia, falava besteira, falava p**** e tal, mas acho que não era, era um outro nível, né? Era uma coisa assim, mais infantil, assim. A Clara me perguntou, porque a Clara não assistiu o seu Big Brother, mas ela me perguntou, quem que você seria nesse? Eu chuto Natália, o que você acha? A Natália, certeza, Natália, certeza, tadinha. Pegou o beco. Mas o que acontece? A Natália, ela teve problema de relacionamento lá dentro que eu não tive. Eu me dava bem com todo mundo, tanto que eu nunca fui votada na casa, assim, eu nunca fui no Paredão, eu fui até, eu saí, faltavam duas semanas pra acabar o programa e eu nunca tinha ido no Paredão, nunca tinha sido votada. Se eu não me engano, no programa inteiro eu tive três votos, entendeu? Então, é porque eu tinha um relacionamento muito bacana com todo mundo. Então, eu acho que eu nem teria ido pro Paredão se não tivesse sido a indicação da líder, que foi em vingança da minha indicação na semana anterior. Entendeu? Então, a Natália não conseguiu isso, ela teve esse problema de relacionamento interno. As mulheres não gostavam dela, né? E aí, e o Bisso, o Bisso é o Maurício, a gente chama ele de Bisso, porque ele é o Bisso, mamãe, o Bisso, mamãe. Tadinho, 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 de quem tem que olhar pra ele, né, gente, sério, eu tenho que ficar olhando pra aquela pessoa toda hora, pra ver a TV, ver a TV da Closing, isso, mamãe, bisso, assou, assou. Eu posso falar, eu adorava ele, gente, até ele sair da casa, eu adorava ele, mesmo achando ele ver, eu não achei ele bonito. Apesar que eu já te falei, né, eu acho que ele tinha que botar um aparelho e ele ia ficar, ó, ele ia ficar bonito. Gente, um aparelho na cara inteira, ele precisava botar, um aparelho no olho, pra botar o olho, enfiar o olho, né? Mas é porque eu sou assim mesmo, né, eu tenho essa mania de achar todo mundo bonito. Pois é, não, mas a gente sempre fala uma coisa, feiura não é muleta e beleza não é aval. Exatamente. E eu achava ele muito bacana, assim, eu gostava muito das coisas que ele falava, achava de um cara equilibrado. Achava que ele falava umas coisas inteligentes e bacanas, dava força pra Maria, dava força pra um monte de gente. Enfim, depois que ele voltou, ele se transformou. Eu acho que ele, sei lá, que deu nele, subiu a cabeça, vou matar de um por um, de onde ele tirou isso, gente? É, então, ele voltou meio pagando de bonzinho e sendo machistão. Machistão babaca, assim. E aí ele se juntou com... Gente, o Diogo é uma maior influência naquela casa, o Gago. E fora de ser uma maior influência, ele bolina todo mundo. Mas sabe o que acontece também? Eu acho que é só um reflexo, né? Os homens são assim. É, então, a gente tava falando isso outro dia também. É, por isso que mulher, é o que a gente tava falando, que a Priscila chegou tão perto de ganhar, tão perto. Mas vai ganhar o Max, que não fez nada, mas é o que é o homem. Mulher gostosa, não ganha. Porque mulher gostosa, não ganha. Mulher feia, pobrezinha, coitadinha, ganha. E as mulheres não votam, mesmo as mulheres não votam nas mulheres, porque, ah, não, ela já vai ganhar dinheiro, já vai fazer a Playboy. Meu, se ela não quiser fazer a Playboy, aí, e aí? Olha, ela não fez a Playboy, tá vendo? Não fez. É, não fiz. Poderia ter ganhado, tá vendo? Se não fosse esse machismo idiota. É, gente, por que é que mulher gostou? Eu chorei tanto, quando a menina saiu, eu chorei tanto depois daqueles... Mulher não é unida, gente. Mulher tem um problema. Mulher é competitiva, né? É incrível. Inclusive, eu tenho poucas amigas, assim, as minhas amigas são as amigas de sempre, assim, só aquelas, assim, porque rola muito isso. Eu acho que os homens são mais fáceis de ter como amigo, porque não tem isso, né? E também porque eles querem te ver, no caso. Não, eu não dou conta, não, gente, de lidar com mulher querendo competir. Ah, para comigo. É, não dá. A gente sempre fala disso, assim, que a gente não consegue entender essa relação, porque a gente é namorada. Não, a gente não é namorada, mas a gente é muito amiga. A gente é muito amiga, a gente trabalha junto e a gente não consegue entender essa relação que as pessoas têm. Tipo, as pessoas têm ciúme dela comigo, as pessoas têm ciúme dela, sabe? É um saco. E tem ciúme dela ser bem-sucedida na vida. É, tudo isso. E tem ciúme... E homem não tem isso, a não ser, né? Tipo, gay... Não, homem não tem isso. Não tem. Eles se juntam? Tem um outro gay maluco que também é uma exceção também, mas as mulheres é que têm isso. Gente, é uma raia. É uma raia. Ah, te peguei, danadinha. Ela gosta só de ver mesmo. É, ela tá vendo bosta nenhuma aqui. Nada, hoje ela vai ver nada. A gente tá tendo um problema com a Lelê aqui. Ela tá tentando compreender o que que tá acontecendo no filme, que eu também não tô entendendo. Você vai se chamar DP. Isso que ela tá fazendo, você vai se chamar DP. Dupla, b****. Ela vai agora mostrar como é que faz isso. Então... Ô, Thaís, a gente dedica isso pra você, sua linda. É, mas tá difícil mesmo de entender. Eu nunca tinha visto que eu sou de coisa nessa vida. É verdade. Aí vivendo é aprendendo, hein? Mas e a gravidade, gente? Revogaram a lei da gravidade nesse filme? Tá virado. Tá virado. Ok, você acha que as pessoas começam a se relacionar no reality por carência. Quer dizer, você acha ou não? Você sabe, né? E depois? E aqui fora? Por que que acaba aqui fora? É, como é que funciona, né? É, sempre acaba. Geralmente acaba, né? Tem, putz, de... Tem a Flavinha e a Nali, sei lá, que tão junto. Então, nesse relacionamento tem uns três, quatro que andaram, né? Evoluíram um pouco. É, porque também tem uma coisa. Deixa eu só antecipar um negócio que eu queria falar também. Nem todos os relacionamentos que começam, fica com uma pessoa, você passa um tempo com uma pessoa, duram. Mas é que esse tá em rede nacional. Esse acaba muito mais rápido. Não dá tempo, mas a pessoa saiu. A pessoa saiu, acabou. É, assim mesmo. É muito frágil. É porque, assim, é construído numa realidade que não existe, né? Começa daí. Você tá num mundo que você não consegue reproduzir aqui. Lá você tá 24 horas com a pessoa, quando você sai de lá, você tem 500 milhões de compromissos, você não consegue ver a pessoa. Então, o negócio que era 24 horas, passa a ser nunca. Então, aí já muda tudo, né? Só a partir daí já vai dando tudo errado. Você não consegue falar com a pessoa, você não consegue ver a pessoa, nem nada. Isso daí já vai afastando. Fora isso, é muita coisa nova na vida de quem acaba de sair do Big Brother, entendeu? Você tem muita viagem, muitas pessoas que você conhece, muitos lugares novos, muita festa, muitos eventos, muito trabalho. Então, é muita coisa na cabeça da pessoa. Você não consegue, tipo, dividir o tempo pra tudo aquilo que é novo e aquele relacionamento. Então, se não for uma coisa muito forte. E outra coisa que complica muito também. Muitas vezes, o relacionamento ali nasce por carência. Algumas pessoas não tem nada a ver uma com a outra. Se relacionaram porque, tipo, só tem você, vai você mesmo, vem e tal. Menos pior, né? Só tem você, vai você mesmo. Sabe aquele esquema assim? Não tô falando de você, Ralf. Eu nem te conheço. Desculpa, eu não sei nem se eu quero beijo. Não, no nosso caso, ali no meu e do Ralf, a gente era bem parecido lá dentro. Quando a gente saiu, que a gente descobriu que a gente não era, não. Mas que foi quando a gente conheceu a pessoa de verdade, entendeu? Que lá era, a gente tinha um... É meio que um personagem, não é um personagem. Não é, nem seja um personagem. Mas lá você fica fora da sua vida, do seu mundo, você sai daquele seu mundo. Então, mas você não acha que acaba encarnando um personagem que é, tipo, uma micro faceta da pessoa que você é, que é uma coisa meio inconsciente isso. Nossa, que cabeça que tá esse tricô. Tá, tá papo com a cabeça. Não, mas sério, assim, eu acho que... Não, não. Eu imagino agora, assim, eu vejo as pessoas e digo, essa pessoa não pode ser assim aqui. É. Porque senão já ia ter tirado, né? É, rola. O Diogo ia ter sido já assassinado, entendeu? Eu teria mandado matar ele. Desculpa, Junca. Olha, é engraçado. Eu tenho vários amigos de Salvador que são amigos do Diogo e eles adoram o Diogo. Pois é, então ele não pode ser essa pessoa desportável. Não pode ser daquele jeito, não pode. Ninguém é daquele jeito. Ninguém... Ele só grita, ele só interrompe os outros. Ele só... Xinga. Xinga, ele... Ah, desgada essa boca! Ah, não é... É. Sério, não pode ser. Ninguém pode ser assim. E as pessoas que são... Os meus amigos são amigos dele são pessoas, assim, sabe? Fofíssimas, assim, educadíssimas e tal, que eu acho que eu não sei, não. Eu acho que se ele fosse desse jeito, não seriam amigos dele, não. Pois é, então, eu acho que a pessoa acaba encarnando uma coisa ali. Mas, assim, talvez... Sem querer, né? É, talvez aconteça. Uma outra pessoa rola isso. Comigo não aconteceu, né? Eu... Tipo, era exatamente como eu sou. Por isso que eu talvez até não fui melhor no jogo. Porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha exatamente consciência plena de que eu tinha que fazer isso, 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 aquilo. Se eu quisesse que acontecesse isso, isso, aquilo. Eu sabia como jogar. Mas você sabia ou você foi aprendendo? Eu sabia. Eu assisto Big Brother desde o 1, e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Só que eu não fui lá fazer aquilo, entendeu? Então, eu não fui lá jogar. Se eu tivesse ido lá jogar, eu chegava lá. Ganhar, não sei, que buraco é mais embaixo. Não ia ganhar, porque Mulher Gostosa não ganha. Cara, você é a segunda pessoa. O Michel também falou que ele não estava lá para ganhar e ele não estava lá para jogar. Ele estava lá para ver como é que era. Exatamente. Que é uma puta experiência de vida. Putz, desculpa quem não gosta, quem tosse o nariz, mas vem. Você tosse o nariz, não é para estar vendo esse programa. Vai, vai, vai. É, pode. E esse é o terceiro andar da suíte, que é o mais bonito, na minha opinião. Isso, chamamos isso de alto nível. Aí, se você estiver deitado aqui, você pode ver TV. Se você estiver na banheira... Cheguei, putzé. Mesmo assim, eles dão um jeito de avacalhar o negócio, né? Tem já duas camas aqui. Já tem duas, tem duas camas, dois chuveiros, dois vectórios. Isso aqui foi feito... Não é para você vir namorar, entendeu? Não é feito uma pessoa. Não venha namorar aqui. Namorado da briga, se você vier com namorado, porque aí você vai ter que trazer mais alguém. Não, é legal da briga, porque daí você tem um andar para cada um. Não, é legal da briga, porque aí você fica assistindo. Você está assistindo aqui o quê? O que você está vendo aí? Isso aqui é o quê? Ops. É o quê? Sai. É o quê? Mas, vai, tem que ter assunto depois para a prévia. Falar mal. Tem. Chamar de nariguda. Tá bom, claro, gente. Sério, olha só, eu queria só fazer um apelo. Me chamar de nariguda, gorda, burra, puta, não adianta, tá? Isso aí tudo eu já tenho, faz 10 anos que me chamam disso. Então, gente, vamos ser criativos. Muda pelo menos os adjetivos. Criatividade. Pede. De vez em quando eu dou risada. Aparecem uns novos assim no Twitter em que eu falo, ó, mas esse ainda não foi. É, não, ainda não aconteceu isso comigo, mas, tipo, gente, sério, nariguda. Ah, cara. Gente, não, não sei. Eu tenho esse nariz acho que eu nasci, sabe? É que nem foto, o que pode falar de você? Sua coxuda. Não, é que a gente tem cara de cavalo, eu e ela também. Ah, bom. É, rola muito, é verdade, é verdade. Cara de cavalo, gente. Eu tenho cara de cobiço. Você? Coruja? Passarinho. Passarinho, eu acho. Tem que ter um bico em vez de um nariz, né? Passarinho. Que merda. Ah, mãe, mas é melhor que cavalo, vai. Olha. Eu gosto tanto de cavalo. Eu também, eu acho legal ter cara de cavalo. Nossa. Como eu faço pra ter cara de cavalo? Eu pego a cada dentário do biço? Tem que aumentar aqui, ficar mais comprida que minha gente. Quando eu saí do Big Brother, esse cara de cavalo me deixou muito mal. Jura? Mas por que, sério? Porque foi novidade pra mim, eu não conhecia. Ah, ninguém tinha falado. Pra mim, falam desde pequena também. É que você não tava acostumada a ser xingada. Não, não tava. A gente já tava acostumada. Eu não tava. Eu era muito, a vida inteira eu fui muito querida, assim, sabe? Todo mundo gostava de mim e tal. Eu fui muito bajilada a vida inteira, a verdade é essa. Quando eu saí de lá, eu, nossa, eu fiquei mal mesmo, mesmo, mesmo. Engraçado, né? Mas depois a gente acostuma e acha bonito. Tá na minha bio, inclusive, do Twitter. Eu tenho cara de cavalo, mas eu sou uma querida. Olha aí. Boa. Mas a minha bio também é, tipo, é nariz de boxeador, coração de moça e cabeça dura. Não, é sempre foi do meu blog, era. Meu blog novo já tá, gente, sério. Eu tô falando há uma semana. Culpem, chama Diego Maia. Arroba Diego Maia. Podem brigar. Todos xingam Diego Maia. É por causa dele que o blog dela ainda não... É, então. Vai falar, não entra minha causa. Já faz uma semana que era pra... Uma semana, não, seis meses que era pra ver esse blog estar lá, assim. Então tá demorando um pouco, mas ó, xinguem Diego, arroba Diego Maia. Podem chamar ele de gordo, que ele gosta. O que é essa tatuagem? Quem assistiu Big Brother lembra de uma cena linda, ela segurando a corda? Era uma corda, não era? Era, foi a prova do balde, foi a primeira de resistência que eu ganhei. Eu ganhei duas, né? Teve uma que era... Tinha que ficar com o braço pra cima, segurando uma corda. Se mexesse muito o braço, o balde virava e caía água. E tava super frio, eu não queria que a água caísse. Era só botar o... O Rodrigão ganhava. O Rodrigão ganhava, sai, porque não pode cair água no cabelo dele, né? Não pode perder. Inclusive, a gente tava comentando que o Rodrigão ia gostar muito daqui, por causa... É, depois a gente vai mostrar. Olha só. Ó, o Rodrigão precisa... Com vontade. Ele precisa ficar por baixo, pra sentir algum prazer se vendo. Chamamos isso de narcisismo. Quer dizer, não é a gente que chama, na verdade. Narizismo. É, narizismo. O pessoal, assim... Estrando assim, você fala, não, eu tô aqui, moço. Moço, tô aqui. Olha pra mim. Olha no meu olho, moço. Então. Cuida de mim. Ela falou, cuida de mim, moço. Ela tava falando que você ganha todas as provas de resistência. Você tava na igreja, você é rápido, vamos. Ah, menina, ela sai e vambora. Eu posso te falar, eu ganharia mesmo. Tipo, se não tivesse... É, um lance... Como foi na... Teve três. Quando eu participei, foram três provas. A primeira eu não ganhei, porque não era muito de resistência. Era de equilíbrio. E aí eu não tive equilíbrio e caí. Era uma trave. Você tinha que ficar andando pra lá e pra cá. Mas se fosse uma coisa, assim, de... Ah, você tem que aguentar uma situação? Gente, eu acho que... Desistam. Eu não saio nunca. Eu acho que eu dava bem nessas coisas aí também. A gente que eu aguentei nessa vida, fala sério. Cara, eu sou a primeira a sair. Você é a primeira? A primeira a sair. Você fala assim, não pode não fazer... Você fala desafio. Você sabe o que eu ia fazer com você se a gente fosse... Juntamente, ninguém sai. Que nem o pôquer do inferno. Ninguém sai daqui. Fica aqui. Não, você não sai. Você não deixava. Eu não sei, porque eu nunca passei por isso aí, assim. Eu gosto de gente, gosto muito, gosto, ó. Super legal. A pessoa fala, não, porque eu aí, nesse lugar dessa pessoa, você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe como é que é. Você não sabe o que você vai fazer no lugar da pessoa. É, então, eu tinha muito isso. Eu costumava, eu assisti desde sempre, e eu falava assim, nossa, mas por que essa pessoa tá fazendo isso? Tá tudo errado, tem que fazer assim, assim, assim. Não, é assim. A teoria não funciona lá dentro. É, não, a teoria não funciona, tipo, nunca, na verdade. A teoria não funciona na prática. A teoria não funciona na prática. É tudo muito diferente, sabe? A gente acha que a pessoa consegue. Ah, mas, pô, a Maria tá lá se humilhando pro cara. Meu, pra ela faz todo sentido do mundo ela fazer aquilo, pra ela tá super certo. E eu tenho certeza que ela não conseguiria fazer de outra maneira. E nem eu, nem você, nem a Lele. se a gente estivesse na situação dela, a gente ia fazer a mesma coisa. Ah, não, 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 não. Me ajoelhar nos pés do piso, eu não ia. Só um pouquinho, desculpa, eu preciso discordar de você pela primeira vez. Eu acho que eu exagerei. Nunca me ajoelharia os pés de nenhum homem. Mas é muito complicado. Daquele jeito, sabe? É muito complicado, assim. Não, eu até entendo isso pra carência e tudo, mas assim, se ajoelhar, o que você ouviu? Eu não vi. O nível de humilhação, assim, ela fica, até você tem vontade de bater ela, assim, sabe? Tipo, meu, para! E é engraçada, né? Degrada, chamamos isso de degradação. Então liga a TV aí, porque tem uma parada de saliva, ouvi dizer. Não tem? Tem um cara que estava cuspindo na minha, mas não entendi por quê. Não, essa parte a gente pula. Ela deve ter feito alguma coisa muito feia pra ele, porque ele cuspiu, né? Cuspiu muito. Tem mais cama aqui. Aqui foi o lugar que eu mais gostei mesmo. Ah, é muito legal. É, gostou? Pelo menos não tem. Vai lá dentro, então. Faça o cinto da pele. Eu não, que nojo. Mas, tipo, sei lá, você vem pra cá, você traz uma candida, passa, dá uma areada. Candida não é doença, tá, gente? Por favor. Porque se você não trouxer uma candida, você sai com uma candida. Cuspiu na frente, cuspiu atrás, cuspiu na frente, cuspiu atrás. Depois ele põe o dedo, assim, faz assim, chupa aqui, chupa, chupa. Ele devia estar muito bravo com ela. Você! Ela plantou a prova. Você, 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 você. E aí falava, chupa. Ela deve ter feito alguma coisa muito errada, assim, sabe? Cris! Não, que não. Gente, sério, a menina é muito mal. Ela mereceu todos esses dedos que ela levou. Aliás, a gente queria indicar um livro, Maria, você que vai ter saído e vai estar vendo o que é dos brothers ou não. A gente quer te indicar um livro chamado Arte de Amar, do Ovidio. Chama Ars Amatoria, em latim. E ele meio que ensina a não fazer isso que você tem feito todos os dias. Eu também consegui ver esse livro. Ah, é muito bom. A gente ia sortear esse livro, mas como a gente sorteia e não manda, acho que a gente vai dar pra você. Oba! Vamos dar pra ela, Lele? Vamos! Eu tô precisando, viu? Tem a carteirinha de vacinação do meu ex-marido aí. Tem também. Ele não foi vacinado contra a raiva, então, olha, Delaney, eu realmente sugiro strongly suggest, strongly suggest que você vá até um posto de vacinação, porque, né, pela coisa que você passou... Se tivesse vacina contra a DST, ele podia tomar uma também. Você tem hoje, mas aí já foi agora, né? Então, pronto. Então, esse é seu. Esse é seu. Tem meu nome aí, mas eu já li tudo. A gente faz uma dedicatória arroba de todos os brothers pra você. Olha, eu vou ler depois desse, me aguarde. Agora ninguém sai, ninguém sai. Agora eu vou ser o cão. É isso aí, aliás, outro livro bom, Amor é um cão do inferno. E continua sendo. Eu sou muito boazinha, não dá certo. Ninguém gosta de família boazinha. Eu te ensino a ser um pouco uma avalia, se você quiser. Eu quero. Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente. Obrigada, Memide. Obrigada. Sigam, arroba Milena, underline, Fagundes. Exatamente. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu tô lançando agora um portal voltado para os fãs. O conteúdo vai ser exclusivamente voltado para os fãs com informações dos ídolos de todos os segmentos, né? De televisão, de música, reality, claro, internet, política, literatura, esporte. Então, você que tem um ídolo, seja o que for, quem for o seu ídolo, você vai encontrar a informação lá, mas o portal é feito para você, fã. Muito bacana. Chama Portal do Fã, www.portaldofan.com.br. Já lançou? Tá em produção, mas já tá no ar para cadastramento. Eu sou fã da Lele, vai ter a Lele lá? Vai ter a Lele lá. Lele lá, Lele lá, Lele lá. Vai ter a Lele lá. Então, todo mundo que é querido. O Mércio tem cara de cavalo, mas é uma querida. Todo mundo. Vai ter fã do hipismo, os fãs do hipismo podem seguir a gente. A gente vai, inclusive, a gente vai, a gente tem muita gente que gosta da gente também, porque tem muita gente que gosta de cavalo. Tem, tem. Felipe, sabe o que Felipe significa? Aquele que gosta de cavalos? Olha, eu preciso arrumar um Felipe. Né? Tem que arrumar. Felipe, vocês podem mandar o currículo de vocês para... Ah, temos um Felipe. Trigão dos Brothers, arroba, você de e-mail.com. Olha, já temos um candidato ali. mas ele é muito jovem, ele chama... Mas ele tem preconceito? Vamos perguntar para ele. Felipe. Você tem preconceito? Não, ele falou que não. Mentira! O Felipe, inclusive, ele me explicou algumas coisas sobre os homens. esses dias, mas eu só vou contar outro dia quando eu pegar ele para entrevistar ele sair de trás da câmera. Opa, não corta no pegar ele. Felipe está roxo. Pegar ele para entrevistar. Por que você está vendo ele, Felipe? Ah, ele que começou. Ele que levantou a mão ali. Ele já arrependeu. Ah, querido. Tchau. A gente vai ficar aqui agora. É, vou pegar aqui. Desculpa. Olha, gente, o pessoal do Big Brother já pode vir aqui. Já tem doce de leite. Gente, o Cris curte doce de leite. Cris? Para, para. Eu não posso, sou casada. Olha, a Alessandra te quer. Eu não posso, eu sou casada, sou casada, sou casada, sou casada. Eu não sou. Eu não sou, eu não sou. Olha, cantaram a gente. Olha, vieram me expulsar agora. O que a gente vai perguntar para o Zé? Eu queria perguntar uma coisa. Zé, cadê o Zé? Não, o Zé, ele está fazendo que não. O Zé, é o seguinte, o Zé... Gente, tem que fazer uma campanha para o Zé participar. O Zé é o cara mais legal do mundo. É o senhor do som. Mas ele diz que ele não participa. E ele é o Zé Buscapé, encarnado. E aí, a gente queria muito que ele conversasse com a gente, mas ele só fica fazendo não com a cabeça, ele fala, vem com essa mulher que você me... Não, não, é o buffet. Vem aí, Zé, chega aí. Zé, senta aqui com a gente. Vem aqui, Zé. Sério. O Zé não vem, gente, sério. O Zé apanha da mulher, se ele vem aqui. Traz a mulher, Zé. Vem na cama desse tamanho, com três mulheres, acho que ele apanha mesmo.